Para a nossa capinha, o primeiro de tudo é passar um filme plástico nela para proteger, tá? Nela toda. E o que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto tem aqui de altura. Aqui, esse celular aqui da minha filha tem meio centímetro de altura. Vai cortar uma tira e aí a gente vai cortar com uma sobrinha assim, tá? Deixa um pedacinho assim sem preencher, porque depois a gente vai esticar o EVA aqui. Então, a gente vai passar cola. Eu estou usando aqui a cola da Almata, cola instantânea. Olha, o abacaxi eu vou ensinar hoje a usar, para quem ainda não usou, para mostrar que agrega valor, fica bem bonitinho, é carimbo, né? Como que eu fiz aqui? Fiz a borda com giz pastel oleoso, como eu já ensinei em outros vídeos, até os mais recentes estão ensinando. Só passar, você vai sempre escolher o tom do giz pastel mais escuro que o EVA, né? Vou pegar aqui um retalhozinho de EVA. Usei, no caso, a tinta, tinta fosca da Cerâmica Claro, mas você pode usar branco, tá? Passar o... a tinta tem que estar bem fininha, bem fininha mesmo. Você estica bem esse pincel. Ó, bem esticadinho. E aí é só carimbar. Eu vou carimbar aqui no retalho do que eu cortei da coroazinha dele. Não precisa apertar tanto, não, tá? Dá só uma leve apertadinha. Viu como fica fininho? E aí você vai usando. Se a peça for muito grande e você precisar usar bastante, depois é só vir aqui e esticar o pincel de novo, tá? Quando você terminar de usar, dá uma limpadinha assim, pra depois dar uma lavada, pra não grudar tinta no seu... nessa borrachinha aqui do desenho, tá? Então, eu carimbei aqui. Também vou deixar reservando, porque ele tá meio molhadinho. A nossa alcinha já secou. E vamos colocar. Eu vou colocar ao contrário, porque aqui ele tem um relevo. Quando você passa a cola instantânea, tem que esperar secar mesmo, senão arrebenta, tá? Então, é isso. Agora a gente vai colocar... é... passar na borda aqui, cola instantânea, e vamos colar aqui no EVA, tá? Passar nele todinho. E aí a gente aplica em cima o EVA. A gente vai ter que fazer a mesma coisa, a gente vai ter que esperar secar, tá? Bom, depois de seca, a gente vai recortar em volta. É importante, tá? Eu vou repetir, deixar secar, tá, gente? Porque senão, é... primeiro que não vai fixar, né, direito. Você vai recortar, vai ter parte que vai ter fixado, tem parte que não vai ter... vai tá sem a cola. Então, você espera direitinho aí, pra quando cortar tá direitinho, tá? Ó, cortei. Aí, é importante a gente ter também uma capinha dessas de plástico, normal pra gente poder ver os furos, tá? Eu sei que... aqui eu vou ter três furos grandes. Então, eu vou pegar uma capinha aqui. Eu sei que eu vou ter três furos. Já uma capinha já do meu celular, do... que já é a própria dele. E vou abrir aqui alguns furinhos correspondente àquilo dali. E aí, você vai fazendo uns cortes, tá? Da marcação do seu celular. Aqui embaixo, eu também tenho mais um que é parecido assim, ó. Que eu vou fazer agora. Você abre um pouco pra mirar... E corta em volta. Do tamanho que precisa, tá? Isso daqui é feito com muita paciência, tá? Pra não estragar e tal. Precisa fazer com carinho, tá? É só mirar aqui, ó. A parte pequenininha aqui eu tenho uma bolinha. Furei. E aí, eu corto em volta. Já apareceu o furinho aqui, tá? Então, tem que ter que essa parte aqui tem que ser com muito carinho. Depois, a gente acerta aqui, ó. Tem que ser com uma tesourinha pequenininha. Tá dando pra ver bem? Então, aqui tem as marcações. E aqui, com a pontinha do pincel, a gente vai dar uns detalhezinhos de bolinha no nosso abacaxi. Pra não perder o costume, né, gente? Colocar meus coraçõezinhos de biscuit aqui. Lá na minha loja virtual do churro de brigadeiro e design de festas, pelo Elo 7. Tem, vendendo um pacotinho com 50. Pode ser cor sortida ou uma cor só que você quiser. Tá? Os moldes vão ficar no blog de moldes do Coisas da Nath. Ou lá no Facebook Coisas da Nath. Tá bom? Você pode fazer isso aqui com o personagem favorito do seu filho. Sei lá, uma princesa, um flamingo. Tá super na moda flamingo, né? Pode deixar um personagem de carrinhos, Disney, enfim. O que você quiser aqui, tá? Se você quiser um divertido assim, abacaxi, é só pegar molde lá no Coisas da Nath. Então é isso, gente. Beijão e até amanhã. Tchau.